Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Investigação preliminar justifica entrada sem mandado em quarto de hotel para apurar crime. Pacto antinupcial pode restringir separação legal de bens. E mais, promotora denunciada na Operação Faroeste vai continuar afastada do cargo. O STJ Notícias começa agora. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por mais um ano o afastamento da promotora de justiça Ediene Santos Lousado, denunciada no âmbito da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no oeste baiano. As informações com a repórter Samanta Pessanha. Isso mesmo, Kátia. Então, a promotora está afastada do cargo desde dezembro do ano passado. Segundo a denúncia, ela teria vazado informações sigilosas do Ministério Público da Bahia relativas a procedimentos investigatórios em curso. Ao avaliar a necessidade da manutenção do afastamento, o relator do processo, o ministro Og Fernandes, destacou que os fatos criminosos ainda não foram julgados pela Corte Especial do STJ e que acordos de colaboração premiada firmados na Operação Faroeste resultaram em novos inquéritos e podem originar novas ações penais. É isso, Kátia. Volto com você aí no estúdio. Obrigada. Em outro julgamento, por falta de provas, a Corte Especial absolveu um desembargador do Paraná acusado de lesão corporal. Com base nas alegações finais do Ministério Público Federal a favor da absolvição, a Corte Especial julgou improcedente a denúncia contra o desembargador Luiz César de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná. Os ministros absolveram o magistrado da acusação de agressão contra uma dona de casa em 2016, na cidade de Curitiba. A ação penal havia sido instaurada pelo STJ em 2017. Na denúncia, o Ministério Público Federal acusou o desembargador de agredir a mulher após uma discussão entre os dois, quando ele tentou despejar restos de poda de árvore em terreno próximo à casa da suposta vítima. No voto, o relator da ação penal, ministro Benedito Gonçalves, observou que os elementos de informação colhidos no inquérito policial não foram confirmados em juízo, como apontado pelo MPF. De acordo com o ministro, ficou caracterizada a ausência de prova robusta da conduta criminosa descrita na denúncia, existindo dúvida razoável quanto à materialidade do fato, o que impõe a absolvição, conforme o Código de Processo Penal. O ministro destacou ainda que o Conselho Nacional de Justiça, ao examinar a questão no âmbito administrativo, concluiu pela inexistência de indícios de infração disciplinar e determinou o arquivamento do pedido de providências. O voto do ministro foi seguido de forma unânime pelo colegiado. Em decisão monocrática, a ministra Laurita Vaz negou o pedido para anular decisões judiciais da quarta etapa da Operação Lama Asfáltica. O ex-secretário adjunto de Fazenda do Estado, André Luiz Cance, recorreu ao STJ após o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negar o mesmo pedido, por não verificar indícios de que houvesse um conluio entre a acusação e a autoridade judicial no caso. No habeas corpus ao STJ, a defesa do ex-secretário de Fazenda afirmou que houve fraude processual e parcialidade da magistrada federal responsável pelo caso. Além disso, argumentou que as decisões judiciais foram confeccionadas quando as representações da Polícia Federal se encontravam na sede do Ministério Público Federal e que, por isso, não teria sido possível à juíza consultar as provas para elaborar as decisões. Para a relatora do recurso em habeas corpus, ministra Laurita Vaz, as inconsistências encontradas na autuação das medidas cautelares foram devidamente justificadas pelo juízo federal de primeiro grau. A ministra, em decisão monocrática, negou o pedido e destacou que a nulidade é declarada quando há prejuízo à parte. Para a sexta turma, verificação de excesso de prazo deve considerar a complexidade do inquérito ou do processo. Veja como foi o julgamento. A decisão veio após os ministros do STJ analisarem possível constrangimento ilegal por excesso de prazo em um procedimento investigativo iniciado em novembro de 2016 contra o ex-funcionário de uma rede de restaurantes. A acusação era de furto qualificado pelo abuso de confiança. Em primeira instância, o juízo entendeu que não era o caso de trancar o procedimento, pois não houve inércia da autoridade policial, já que as diligências pendentes até então dependiam de ato de terceiro. O juízo também considerou que a investigação é complexa diante da necessidade de oitiva de várias pessoas, juntada de documentos e realização de perícia, sendo notórios a falta de pessoal e o acúmulo de serviço da Polícia Civil, problemas agravados pela pandemia da Covid-19. A defesa impetrou o habeas corpus no STJ e sustentou que se trata de investigação de crime contra o patrimônio simples, que apenas o réu é investigado e as provas poderiam ser produzidas documentalmente, o que não foi feito ou concluído após todo o período. A sexta turma negou o pedido de habeas corpus. O relator, ministro Sebastião Rey Jr., destacou que o tempo transcorrido desde o início das investigações por si só não pressupõe a existência de constrangimento ilegal. Ele ressaltou que a investigação envolve vultuosos valores financeiros, além da necessidade de oitiva de várias pessoas, instauração de diversos incidentes e juntada de documentos e produção de perícia. A sexta turma também aprovou recomendação para que, em 30 dias, o Ministério Público ofereça a denúncia ou promova o arquivamento do inquérito. O colegiado também decidiu que policiais podem entrar em quarto de hotel para apurar suspeita de tráfico de drogas sem autorização judicial ou consentimento do hóspede, desde que a ação seja devidamente fundamentada. O assunto foi analisado no STJ depois que a defesa de um preso recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou ilícitas as provas colhidas em uma ação na qual os policiais, sem mandado judicial ou autorização, entraram em um quarto de hotel em São Paulo. De acordo com o processo, a polícia foi até o local, após uma investigação preliminar, apontar que o quarto era utilizado como apoio para o comércio de drogas. Foram apreendidos aproximadamente 700 gramas de cocaína e maconha, o que para o Tribunal de Justiça de São Paulo evidenciou a gravidade concreta do delito e justificou a prisão em flagrante. Ao analisar o habeas corpus, o relator, ministro Rogério Schetti Cruz, ressaltou um recurso especial analisado pela sexta turma com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Foi quando os ministros da turma entenderam que a entrada forçada em domicílio é aceitável na hipótese de flagrante, caso existam razões concretas que indiquem que o crime é cometido no local ou está prestes a acontecer. O ministro relator também acrescentou um entendimento do STF que qualifica como casa um quarto de hotel, desde que ocupado. Isso pelo fato do local ser um espaço privado e protegido pelo princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar. No caso analisado, segundo o ministro, havia razões concretas capazes de justificar o ingresso no quarto do hotel. Isso porque, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi detalhado que a polícia local realizou de forma preliminar uma investigação mínima para obter informações quanto à existência de drogas no local, à identidade do suspeito e ao fato de que ele abasteceria o tráfico na região. Em razão disso, a sexta turma do STJ considerou regular o ingresso da polícia no quarto do hotel, declarou lícitas as provas obtidas e entendeu que a prisão preventiva foi fundamentada, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas e a reincidência do acusado. Em discussão na quarta turma, os ministros decidiram que provedor deve remover conteúdo ofensivo a menor na internet, mesmo sem ordem judicial. Os ministros negaram o provimento ao recurso especial em que o Facebook questionava a condenação por ter se recusado a excluir mensagem com a foto de um menor com pai e acusava um homem de envolvimento com pedofilia e estupro. Segundo o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, a divulgação da foto do menor sem autorização dos representantes legais, vinculada a conteúdo impróprio e em total desacordo com a proteção conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, representou grave violação do direito à preservação da imagem e da identidade. A controvérsia teve origem em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. O pai denunciou o fato à empresa que, no entanto, se recusou a excluir a publicação sob o argumento de ter analisado a foto e não haver encontrado nada que violasse os padrões de comunidade da rede social. Em sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Facebook foi condenado a pagar R$ 30 mil para as vítimas, a título de danos morais. No recurso ao STJ, a empresa invocou a lei referente ao marco civil da internet, segundo o qual o provedor só poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se deixar de cumprir ordem judicial específica para torná-lo indisponível. A quarta turma entendeu que o provedor de aplicação que se nega a excluir publicação ofensiva à pessoa menor de idade, mesmo depois de notificado e ainda sem ordem judicial, deve ser condenado a indenizar os danos causados à vítima. O ministro relator, Antônio Carlos Ferreira, frisou que o Estatuto da Criança e do Adolescente possui caráter especialíssimo e prevalece como sistema protetivo em detrimento da lei, que rede o serviço de informação prestado pelo provedor de internet. Dessa forma, no caso julgado, não pode haver aplicação isolada do artigo 19 do marco civil da internet, que condiciona a responsabilização civil do provedor ao prévio descumprimento de ordem judicial. Para a quarta turma, cônjuges unidos, sob separação obrigatória de bens, podem estabelecer pacto antinupcial mais restritivo. Veja. O entendimento do colegiado foi de que é possível que os cônjuges unidos sob o regime de separação obrigatória de bens, estabeleçam em acréscimo um pacto antinupcial convencionando a separação total de bens e afastando a incidência da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que no regime de separação obrigatória comunica-se o patrimônio adquirido na constância do casamento. O recurso teve origem em pedido de inventário ajuizado por uma viúva. Em escritura pública, em 2014, o casal declarou que mantinha a união estável desde 2007, quando o falecido tinha então 77 anos e a mulher 37. A união estável deveria observar o regime da separação obrigatória de bens, mas as partes firmaram o pacto antinupcial, que estipulava termos ainda mais protetivos. O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação dos herdeiros para excluir a viúva da ameação ou partilha dos bens deixados pelo falecido e removê-la do inventário. Já o Tribunal de Justiça do Paraná, apesar de reconhecer o caráter restritivo do pacto antinupcial, manteve a mulher na função de inventariante. O relator do recurso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o Código Civil restringiu a liberdade de escolha do regime patrimonial dos noivos em certas circunstâncias, como no caso de pessoa de maior de 70 anos, a fim de proteger o idoso e seus herdeiros dos casamentos realizados por interesse estritamente econômico. Para Salomão, se o objetivo da lei é justamente conferir proteção ao patrimônio do idoso, é possível que o pacto antinupcial venha a estabelecer cláusula ainda mais protetiva. O colegiado considerou assim ser possível que os noivos ou companheiros, em exercício da autonomia privada, firmem a escritura pública para afastar a incidência da súmula 377 do STF, realizando um casamento ou união estável em regime de separação obrigatória com pacto antinupcial de separação de bens. E a terceira turma liberou o paciente internado compulsoriamente em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, sem que o psiquiatra tivesse concordado com a internação. O habeas corpus com pedido de liminar foi impetrado no STJ depois que o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a interdição do paciente em uma clínica de reabilitação para tratamento de dependência química, até a conclusão da perícia técnica judicial. Originalmente, a mãe do jovem ajuizou a ação cautelar com pedido de liminar contra a clínica, pedindo a liberação do filho. Segundo ela, o rapaz seria sido internado involuntariamente pelo pai, sem ordem judicial. Em primeiro grau, o juiz reconheceu a necessidade da perícia médica para avaliar a internação. Mas o Tribunal de Justiça Pernambucano atendeu ao pedido do pai e deferiu a antecipação de tutela, determinando a interdição do rapaz na clínica. No habeas corpus impetrado no STJ, foi alegado que a Justiça de Pernambuco converteu ilegalmente uma internação involuntária em internação compulsória judicial, até a conclusão da prova pericial. Para a relatora ministra Nancy Andrigue, a conduta de restringir a liberdade do paciente para depois avaliar a necessidade da restrição não está de acordo com a lei e é contra a liberdade de locomoção. Na análise do mérito, a terceira turma destacou que a internação compulsória deve ser evitada sempre que possível e somente admitida como o último recurso na defesa do internado e com parecer médico. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto da relatora e concederam habeas corpus para manter o paciente em liberdade, sob acompanhamento e tratamento domiciliar. O STJ Notícias fica por aqui. Este foi o último programa do ano. Em razão do recesso forense, os prazos processuais no tribunal estão suspensos a partir do dia 20 de dezembro e voltarão a tramitar em 1º de fevereiro de 2022, quando terá início o novo ano judiciário. É quando a gente volta a se encontrar. Não deixe de acompanhar as notícias do tribunal no site oficial, redes sociais, YouTube e plataformas de podcast. Boas festas! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto